Fala pessoal, tudo beleza? Aqui fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Stardew Valley. Vamos ver por cima do tempo hoje, da manhã. E vai fazer frio demais amanhã. Agora está tudo pronto aqui para vender. No último episódio eu criei mais daqueles conservadores, né? Negócio de conservo. Vou vender isso daqui, vou vender isso daqui. Vou guardar as coisas que eu peguei lá para vender. Finalmente conseguimos chegar no Rio 26, eu acho. Ok. Vou guardar essas coisas aqui. Olha só, já terminaram. Ah, que bom. Daqui a pouco eu vou lá comprar. Eu espero que a Marnie esteja vendendo as coisas. Senão eu vou ter que esperar algum dia. Eu espero que a Marnie esteja vendendo o povo. Eu espero que a Marnie esteja vendendo o mundo. Eu perguntei o tempo errado. Vamos ver como está aqui. Nós vamos comprar mais um animalzinho então. Vamos comprar uma vaca. Eu acho que só dá para comprar uma vaca porque é caro. Abre as nove. Beleza. Marne. Vou comprar um animal aqui. Uma vaca leiteira. 1500. Cadê a vaca aqui? Vou comprar duas vacas. Ou melhor três. Vamos colocar o nome de... Cotilde. Pronto. Ok. Ótimo. Vamos dar curtido para casa imediatamente. Oi. Vai Marne. Vai comprar mais uma vaca. A vaca leiteira está de boa. É a chome. vai ser a Ivy pronto, temos duas vaquinhas não posso gastar tanto não, eu sempre quero ver vamos lá vou limpar essa área vamos lá 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 eu achei não me deu errado porque aqui eu tô ficando bastante tem que ir atrás do calendário com não não vamos lá vamos lá eu vou lá Tira, tira... Guarda-fruta aqui, né? Vamos... Vender a raiz, vender essa aqui também... Eu acho que eu vou faltar mais um pouco. Parece ser mexido em perna. 3, 4, 5, 6, 7... Fala, tira, tira... Fala, tira, tira... Fala, tira. Agora vamos ver as vaquinhas, né? Tem que colocar comida para elas. Já tem ato aquecedor? Ninguém lembra. Ah, de novo, fez besteira, caramba. Deixa eu ver se tem aquecedor extra. Senão eu vou ter que ir lá comprar com a Marnie. Ah, vou ter que comprar com a Marnie. Cara, eu preciso da sementeadeira para fazer sementes, cara. Assim eu não preciso ficar comprando sementes no... Carinha ali. Ah, Marnie, eu vou precisar de um balde de leite. Ah, esse aqui eu acho. Xiii! Não, pera. Olha, tem uns tristinhos aí. Já tá morrendo de frio. Pronto, vai, vai. Tadinho, olha os olhos dela, tá tudo tristinho ali. Tá frio demais. Ah, eu achei quietinha. Vou fazer qualquer queijo. Uma barra, uma delas de lei. Ok. Preciso de duas, então preciso de duas barras. São dez, acho que vinte, meu Deus de lei. Noventa, né? Noventa, né? Outro. 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 Não, nem tirei ouro. Ó. Cobre. Eu vou colocar as pepitas de cobre de volta. Nossa, eu gastei de bastante dinheiro. Vem aqui as coisas que tem. Ah, aniversário desse daqui. Ah, noturno, noturno, noturno. Ah, aniversário da Leia, tá aqui. Festival da Estrela. Ok, tem alguma coisa no Pierre. Ah, é só fechar as quartas. As pessoas ficam muito em casa durante o inverno e fazem coisas chatas. Mas... Tá bom, né? Bem, é... A Harley é passando aqui. Ó. Cadê? É, eu vou falar com a Harley que... Acho que está começando a perceber que roupas não são as coisas mais importantes, certo? Eu tô conquistando ela aqui, ó. E... Agora só falta... É... Melhorar... A minha casa. Expandir ela. Vamos escolher frutas. O cristal aqui, ó. Nossa, eu vi uma dourada. Legal. Tem mais alguma coisa aqui? Não, acho que é coisa rara isso daqui, né? Ah, tem um carinho no chapéu. O que é chapéu? Eu tô fedendo. Não, é bom e velho chapéu. Gravada da borboleta. Gravada da sorte. É... Toca azul. Gravada de bolinhas. É, só isso. Felizmente eu gastei tudo no meu dinheiro... Ah, com as vacas, né? Então... Fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. É uma sobradinha pra comprar as outras coisas. Vamos ver aqui, ó. Ah, deu certo. Achei que ia faltar material, tipo... Pronto. Pronto. Agora quando precisar de leite, se... Quando a vaca for dar leite, né? Daqui a dois meses. Vamos ver... O negócio da galinha aqui. Vamos ver. Vendo essa fruta... Ah, acho que eu deixo essa fruta aqui. Ah, acho que eu deixo essa fruta aqui. Nossa, essa fruta é bem importante. No arroz, não é? Não é? Não é? Não aguardo. Tem um guarda pedra. Guarda pedra. Guarda de odo. Temos os geodos de magma. Se eu tiver dinheiro eu vou lá abrir os geodos. Mas vem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixa o seu like para os seus favoritos. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, fui, tchau.